Chovente querido, chovente de glória, moleque trajeto, entrou para a história. Este moleque trajeto, é o maior clube em qual estão. Merece o nosso respeito, está fazendo cinco então. Chovente querido, chovente de glória, moleque trajeto, entrou para a história. Chovente querido, chovente de glória, moleque trajeto, entrou para a história. Chovente, chovente, para confirmar a tradição, 50 anos de história, por mais jovens da nação. Este moleque trajeto, é o maior clube paulistão. Merece o nosso respeito, está fazendo cinco então. Este moleque trajeto, é o maior clube paulistão. 50 anos de vitória, é a força jovem da nação. Força jovem! Força Jube! Força Jube! Força Jube! Força Jube! Gools! 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 E vamos na greda E vamos na greda Na greda Canta aí O do Nacional O do Nacional acabou de virar o jogo 2x1 O do Nacional O do Nacional O do Nacional Puta que pariu Valeu, valeu Falta pra nós, vamos empatar GOOOOOOOL 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 O Juventus tomou um empate nos 46 do primeiro tempo 3x3, um jogão de boa Muito melhor do que qualquer jogo da primeira divisão O gol do Nacional O gol do Nacional 4x3 O gol do Nacional 2x4 3x4 3x4 1x1 arle Vamo lá Juventus, 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 vamo lá Juventus. Puta merda! É gol, é gol, é gol, foi gol, foi gol! Virada fantástica! Juventus, Juventus. Só pra explicar, o zagueiro tirou de cima da linha, mas o Giz deu gol. E foi gol mesmo. A linha do meu coração. Minha vida é minha paixão. Um sentimento sem explicação. Que a mim não interessa, se pode perder. Volta a homicidão. Te bem, cara. No céu eu vou te apoiar. Juventus, vamo lá Juventus. Que jogo é esse? Juventus, vamo lá Juventus. Juventus, vamo lá Juventus. Juventus, vamo lá Juventus. Péssimo tiro de meta, Lazarento. Péssimo tiro de meta, Lazarento. Ae! Ae! Boa! Boa! Vai pra frente! Ah, juiz! Filha da puta! Boa, galera, já acabou o jogo. Juiz na fita. 5x4, desespero. Vai, goleiro! Boa, boa, boa! A galera vai ao delírio. É minha vida, é minha paixão. Os sentimentos de explicação Que a minha não interessa Momentos finais Ao vivo. E acabou! Valeu, meu irmão! Valeu, goleiro! É dois, é dois! Valeu! Na hora! Juventus! 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 Que belo te ver! Filho do ladrão! Juventus, Amigos! Do coração! Juventus! 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 Eu estou aqui! Juventus! 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 Obrigado.